COLD DRINKS, THAT'S THE MOTHERFUCKIN' RECIPE Why do you think we do? Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Essa discussão parece muito importante para mim. É isso mesmo? Não estou para você. Não estou fazendo isso. Vou fazer isso. Tudo bem. A gente não ficou com você. Vamos ver. Vamos lá. O que? O que é isso, mamãe? O que é isso? Olá Ele não gosta de mim Por que você não gosta de mim? Eu quero ser seu amigo Por que? Olá 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 Não agora, primeiro precisamos de análise Talvez 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 Mas não pode me ajudar Você pode me ajudar em presente? Oh, ótimo Oh, ótimo Você é tão f***ing barriga Eu vou te dar um pouco 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 É isso É isso É isso É isso Laila Não, f*** meu pai Ei, eu f***i Tô f***i Olá 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 Acho que o label disse que o solvente de limpar, e isso não mudou apenas porque o label ainda não está no lugar. Verdade. O que é isso? Especialmente a técnica. Ok, eu sei o que... O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Olá? 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 O que é o melhor? O que é o melhor? Não... Ok. Não é fácil. Se os critérios não têm uma pistola, eu acho que Monkos é a única alternativa. Ok. Vamos lá. Halt! Quem é você e o que você quer? Meu nome é... Meu nome é Hoffa. Eu sou da União. Meu nome é Irrelevant. Eu sou da União. E eu estou aqui para investigar as condições de trabalho na board. Tudo bem, jovem? Tudo bem, jovem? Jumvem? Eu sou da União. Eu sou da União. Eu sou da União. E não posso não confiar. Ehm... Claro que ele pode confiar, mas primeiro ele tem que ouvir. Hum... Tem algo para isso. Então vamos lá. Mas se posso te dar um tip... Não se o que? Ok. Como esse monkos tem aí. Eu sei que ele vai para baixo, mas como ele se tem... Eee, só os membros dos! Eu só queria... Agora, agora! Boa! Não, você não foi. Não... Não... Eu tenho muito a fazer. Eu não sei, eu tenho muito a fazer. Você tem um navio? Eu tenho um navio. Não devemos nos ajudar? Por favor. Eu não sei o que eu gostaria de você. Bem, eu só tenho um desejo. Eu preciso de uma piscina para uma ferramenta. Como você me oferece? O que você quer? Eu preciso de um navio. Eu preciso de um navio. É naquela montaña. Monta Dume? Coisa de um navio. Coisa de um navio. Por esses critiques! Como esses pequenos caras deveriam ajudar a ganhar poder? Eles têm algo louco. Uma máquina... Que pode construir máquinas! Um... o que? Ela viu... Eu vi... Com minha própria avóia. E... Tem... Compreenda a máscara. E... ... ... ... Ma-sia. Muito bem! Não... Isso é incrível! É incrível! FAM-tá-sia! Eles usam a máquina para fazer partes! Mas... ível que seja! o que uma arma smith pode fazer com ele. A warlord. A warlord. Ou... Me. É definitivamente... Fantastique. Um... Um... About the piston I need... I was thinking... I'll get you access to the critters' sanctuary if you'll give me a piston. Indeed. O que você acha que você pode overcome-se com o seu escuro, ou o seu estúbano? Eu tenho uma ideia. Eu estou trabalhando no seu papel. Um deles está me acompanhando. Eles pensam que eu vou ajudar eles a ter... o seu coração. Ah, eu sei! E, claro, sua pele é mais importante do seu corpo. Eu só quero sair daqui e finalmente me deixarei em paz. Hum, eu confio você. Uma vez um escondeiro, sempre um escondeiro. Você pode pegar um pistão de minha equipe no carro. Prevido que você tenha me acesso ao Critter Sanctuary. Tudo bem. Bom. O que você mora em todo lugar, parece. O que você mora em todo lugar? Como as oportunidades. Eu fui enviado de um lugar acusado no mundo para o outro. Mas eu aprendi para descobrir oportunidades onde outros só veem o desespero. Eu não esperava que você tenha esperado uma lírica de você. Eu tenho um escritor de discurso. Ok. E ele escreveu um pedaço. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu tenho um plan de promissão que vai me tornar a minha mãe favorita. Eles vão todos respeitar me. O que tipo de plan? Você é tão curioso, meu amigo. Você sabe por que não há curiosidade de me envolver? Eu não me importe. Eu não me importe. Não, não me importe. Não, não me importe. Precisamente. Naive to Supermarine. Eu não me importe. Eu não me importe. Eu não me importe. E eu vou manter isso até eu conseguir o que eu quero. Então, talvez, maybe, eu vou negociar. Conte. Pe says. Oh, viu. Você é só o melhor. O Leviathan pergou para o meu irmão Gros. Gros. Let me guess. Ele teve um acidente? Não, eu o matou para pegar o seu avião. Não, não sei. Como você pode steal o coração quando isso significa muito para os critérios? A masterstroke. Não. A year ago, the hairy feathers were extremely busy getting their sanctuary into shape. But they were lacking raw materials that aren't found in this region. And you pretended to be an altruistic friend in need? What would you have done? Hmm? I was able to catch a glimpse of the heart while it was in the machine. I knew I had to have it. so I sent them as many tools and materials as they wanted. I became their friend. Then I pretended to have a dizzy spell. They took me to their sanctuary and thus within reach of the heart. And what are you still doing here? I thought all the power was in the heart, you see. But it isn't. It doesn't do a thing. Nothing at all. It only works in the sanctuary. In the machine. Which the critters are guarding with their lives. They would rather see it destroyed than let me have it. I've got to go. Very well. Go. But do not forget our deal. My success and your life depend on it. Okay. Sure thing. And stay alert. These critters are not as stupid as they look. Anyone who can build this has extraordinary abilities. What is that? This is the heart your friends are after. Is that a crystal? I don't know what it is. But there is no other like it in this world. This stone is not of natural origin. Of that I am sure. Those critters have built it. It provided their sanctuary and their machine with energy until well until I stole it. It's beautiful and immeasurably valuable. But I would not give it up for any treasure in the world. My victory is nigh and you will provide it for me. I know you. You are one of us and our kind always seeks their own advantage. That makes you predictable. Spokoy. Daimne. No, critter przyszed. I can't do do you know that feeling when you absolutely got to have something when you shove all rationality aside and live only for that one thing no love love yeah it's like love come on little friend we have a heart to conquer the question is whether he was already crazy and that's why he joined the shadow army or if the shadow army drove him nuts one way or the other I'll only talk to him if can't be avoided is munkus planning to start war here goblin rock I I I I am thank you thank you my friend this isn't a zoom try no admittance for penguins and other critters go fuck yourself bro czekajcie dla niego można dać ok ok don't fuck może z tego można jakoś kurde there's no reason to do that but if cornelia should slip again and turn into the yeti i i do no for hey cornelia LOOK hello what is the code word is it fuzzy bunny no you've just given yourself away yeti that was just a test to see if you're paying attack oh well Eu não tenho um código em mim Code word? Qual código? A palavra que eu te dou Eu gostaria de te dar, Cornelius Mas primeiro você tem que me dizer o que é o que é É um código Não E por que nós precisamos de um código? Não entende? A Yeti na luta! A First, a Yeti estava lá E... A first, a Yeti estava lá E a que eu não tenho um código Ele... Melon! Eu preciso o mesmo Eu tenho um código Eu tenho um código Excelente, mas... Eu não tenho um código O que é? E... Alright! Let me go to... Um... Yes! Yeah! No! Goodbye, Trina! Ah... If Cornel... Ok... Ech... Not as stupid... Here we go... Ok... We need to get this... Ok... We can do this... I think... Maybe I can get out of here in one piece if the fur balls help me. Ha... Fur balls... God damn it... Ok, now... Hair balls... Hey Critter... Hmm? Hmm? I saw your heart! It looks fantastic! Where did you get it? I don't have a book you too! I've never seen anything like it! People will pay me chest upon chest of gold for it! Hmm? Um... They would, if I were to sell it, I mean. But of course, that's completely out of the question! You need it after all! What? What? Hmm... The way you tricked the Yeti was really impressive! Look too! Look too! I think you're a clever guy! Why doesn't your leader like you? No, no, no! No, no! Ah, I see! The age-old story! A young guy falls in love with the boss's daughter! Longing glances! You get to know each other! Brush the snags out of each other's fur! And then her old man finds out! Who the loop? He'll figure out what he's got in you! And if he doesn't, then you grab the girl, and I'll take the two of you far away from here in the Mary! Preferably to where my beautiful elf princess is waiting for me! You're an elf princess! Haven't met one yet! But I'm sure that the first elf princess I meet won't be able to resist my charms! That's it! mystical witch! Yuck... Well here too. Very good! Essa é a versão Aladín, Madafaka, Sala, Hota, Pata, Lala, po arabsku. Para você, bravo. Eu gosto muito. Você é meu melhor amigo. Que eu não tenho. Pudalope. Eu acho que podemos fazer isso, como eu acho. Ah... Inteligente. Eu acho que eu não tenho nada. Não. Não. Não? Play with. Foda. Foda. Como é que podemos fazer? Foda. Foda. Melon. 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 Ei, Cornelius. Qual é a palavra coda? Melon. Melon. I can't hear you! Come over here! Goodbye, try not to... Hey Critter! You take over! Oh! I went to see Moncus. He said I should get a steam engine piston here. The boss is giving you a steam engine piston? Not even you, Billy! Go ask him! Well, I guess I'll be okay. Wait! I can see what you read. Here! Close the door behind you! Thanks a lot! I have the piston. I thought that would be a lot more complicated. There is surely... Fuck sake! I think I'll go to the door. I think I'll go to the door. I'm rather doubt that the hatch can be opened from here. Nothing budged. To meet... Some pensions... I got my hands on a piston for a steam engine. Very good. Please, it's for you. All that's missing is the machine oil. Shit. Para você Você pode dizer isso again E aí E aí E aí E aí Melon Melon Neat! Neat! I still haven't called a yeti. Yeah, but no buts. Goodbye Cornelius, try not to fall on your head. Hmm, okay. No, I don't think I'm thinking. Go to the castle and don't go to the room. The plane is on the planet. It's like a game. I'm not going to go to the castle. I'm not going to go to the castle. I'm not going to go to the castle. Oh! I need to go to the castle. Hey! You won't do it! Where are you? So, don't you try to turn the castle at this point? Chijo E aí 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 Black Gord Não sou o garnice Porra O burrinho, o burrinho Tico, porque eu não vou agarrar! Estou bem. 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 Não sei o que a função é, mas parece que é fechado. Normal pessoas consideram essa horrível, pomposa marcha musica. Para Monkis, parece que é fácil de ouvir. A música está vindo da caixa lá. É que diz, Benny O Mat 2009, trademark. Sorceria! O cristal é indescribável. O que é a mais bonita e valiosa coisa que eu já vejo. O que é a mais bonita e valiosa coisa que eu já vejo. Quando eu estou no centro com a cristal, Monkis e Mazzaz não poderão me tocar. Eu vou comprar um armado de droga de guarda e vou entrar na caixa com a thickest walls. E aí eu posso finalmente aproveitar minha liberdade. Eu nunca fui um amigo de mine. Porém, ele não era um amigo. Eu acho que é um amigo, mais um amigo. E não era um amigo, mais um barroom. Mas o cara é um maluco. É isso que eu estou tentando dizer. Hum, tem uma aberta na caixa na caixa na caixa na caixa na caixa. Monkis pode não perceber se a caixa na caixa na caixa na caixa. Desculpmente, caixa na caixa é muito mais mais curta. E entrega pelo menos... Vamos! Vamos,viar um próximo a buscaну. Não sei o problema não é só, Cada um emigrafo só mesmo. Como Cada um emigrafo só mesmo. Cada um emigrafo só mesmo. Se eu quiser olhar a casa na roda de combustível Eu prefere tirar da 인ig helada ou encontrar uma nova carreira. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Ok, eu vou fazer isso. Não, não vou fazer isso. Viva o chão. Oh, ótimo! Oh, ótimo. Não! Aqui! Viva o chão. O que você pode dizer? Aqui. O que é isso? com a trânsito com a trânsito O que é isso? É isso? Não, não é isso? Não, não é isso? Não é isso? Não é possível Não Não, 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 não. E aí Obrigado Eu vou digitar o que eu estou fazendo Eu vou digitar o que está fazendo Eu vou digitar o que está fazendo O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.